Atriz famosa da Globo, Ofende Bolsonaro, foi muito criticada nas redes sociais e veja no que deu Porque nós somos os primeiros culpados Salve, Patriota! Zara Oliveira falando A atriz Fernanda Montenegro participou de uma entrevista com uma jornalista da TV 247 E ela afirmou o seguinte Durante quatro anos, tivemos um presidente que nos destruiu Referindo-se a Bolsonaro E disse mais Bolsonaro é um monstro, eu vou ao teatro por um ato de fé O Brasil teria passado por uma hora mortal Afirmou a atriz global Porque nós estamos vindo de uma hora mortal Mortal, nós tivemos um homem quatro anos Que nos destruiu Pois é, meus amigos, os internautas a chamaram de sanguessuga da Rua Ne A melhor coisa que o Bolsonaro fez foi fechar a torneira pra essa turma aí Porque deu a oportunidade para o povo de bem saber quem é quem Mas agora eu quero saber de você A sua opinião A Fernanda Montenegro te representa? Sim ou não? Qual nota ela merece? De 0 a 10 Deixa nos comentários De 0 a 10 Deixa nos comentários